Esse é o primeiro quarto que os elementos invadiram. Aqui dá para ver o muro. Do muro para pular é cerca de um metro. Eles pularam com muita facilidade. Neste momento eles conseguiram quebrar essa grade aqui. A grade está toda envergada. Eles conseguiram quebrar essa grade. Eles ou ele entraram por aqui. Tem a marca do pé também aqui nessa toalha. E aí dentro de casa, sozinhos, eles fizeram o que queriam. Por exemplo, vieram aqui, mexeram nas roupas, mexeram nos equipamentos, aqui nesse quarto. Perceberam que nesse quarto não tinha muita coisa de valor que eles pudessem pegar. Eles entraram aqui. Pode me acompanhar. Entraram nesse corredor. Arrombaram a porta do quarto do casal. E aí abriram o guarda-roupa. Levaram roupas que estavam no cabide. Levaram também tênis do dono da casa. Perfumes. Abriram as gavetas. Em uma dessas gavetas existiam 400, 500 reais em dinheiro que foram levados também. Um telefone celular, um iPhone de última geração também foi levado. Um relógio também foi levado. Segundo o proprietário da casa, algumas moedas que ele vinha juntando aqui dentro, eles também levaram. Levaram tudo. Fizeram toda essa bagunça aqui na cama dos proprietários. E por sorte, segundo a própria dona da casa, no momento que eles estavam aqui fazendo tudo o que eles queriam, uma amiga, uma parente que mora na casa do fundo viu a movimentação estranha e gritou. Na hora que gritou, eles voltaram aqui, correram, não deu tempo deles virem a outro cômodo. Nada por aqui foi mexido. Eles vieram aqui mais uma vez, pularam a janela, pularam o muro. Aqui eles tiveram um pouco mais de dificuldades porque dá uns dois metros de altura. Esse muro da casa que foi arrombada para a construção. Da construção para a casa dá cerca de no máximo um metro. Como você percebe, olha o escuribel que está aqui, entendeu? Eu conversei com o rapaz dessa obra aqui, falei para ele tomar providência para tirar os entulhos dele dali porque o pessoal da Secretaria de Obra vieram aqui umas três vezes, não conseguiram trocar a lâmpada por causa dos entulhos. Ele falou para mim que ia entrar com providência, só que não entrou. Tem mais de duas semanas que eu falei com ele. Falei para ele, senhor, a casa da vizinha foi assaltada e a minha casa pode ser assaltada como as suas coisas da sua obra. Ele não tomou nenhuma providência e agora? Roubaram minhas coisas, um telefone, um iPhone 4S branco, o meu relógio, mais quase 400 reais em dinheiro. Foram outras coisas que eu não mexi ali ainda para ver, entendeu? E é isso. E pelo que dá para ver na obra ali, a altura da obra para a sua casa fica menos que um metro. Menos que um metro, fica mais ou menos no peito. É facilidade, muita facilidade deles entrar. Não tem uma lâmpada, não tem nada, nem um vigia, nada para cuidar da obra. Fica na minha casa para o ladrão roubar. Como fica as coisas dele, entendeu? Ele não toma providência. O que eu posso fazer? Eu não paro em casa, eu trabalho, meu marido trabalha. E aí? Aí já fica mais uma oportunidade, tudo escuro. Quem vai ver? Ninguém vai ver. Amanhã você vai falar com ele na quinta-feira. E será que ele vai arcar com os seus custos? Ah, eu não sei. Espero que ele tome providência, porque a quantidade não foi... Porque a gente que trabalha, tudo que a gente perde já é uma perca na realidade. Então, como que faz, né? A polícia militar foi acionada, as buscas continuam. O que vale ressaltar é que se alguém for lhe vender um telefone, um iPhone 4, é roubado. Branco. Um preço menos, um preço menor do que do mercado, chama a polícia. Um relógio também. O dinheiro, tenho certeza, que eles já devem ter gastado. As imagens são de Aldeia Cruz. Eu sou o Jonathan Kennedy, sempre em cima dos fatos.